Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RB CAD e hoje nós vamos continuar nossa aula de AutoCAD falando sobre o comando MOVE então aqui nós temos o nosso exercício falando o seguinte desenho os exercícios a seguir como apresentado logo após usando o comando MOVE, movimentos seguros abaixo conforme solicitado movimento da linha A1 para a linha A3, da linha B1 para B4 e depois C1 para C2 então a ideia é o que? a gente pegar o pentágono e mover conforme indicando aqui então primeiramente vamos desenhar como está aqui primeiro vamos desenhar o retângulo, comando retângulo a gente já sabe como faz, digita REC, dá um ENTER, vou clicar aqui na tela digito SHIFT 2 para fazer o arroba e aí as medidas, 40,40 tem aqui o retângulo, agora eu vou copiar ele para o lado, 4 vezes vou dar o comando COPY, CO, ENTER, seleciono vou clicar aqui na base, verifico se o F8 está ligado para copiar rente, ortogonal e aí eu digito a distância, então 60, vou copiar mais 4 vezes então a próxima 120, 60 mais 20, 120 e depois 180 feito aqui, vou fazer o que? já vou criar o pentágono aqui, tá bom? então eu vou digitar o comando PALL, dá um ENTER vai perguntar o número de lados digito 5, ENTER ESPECIFICA O CENTRO vou clicar aqui no centro do quadrado ele vai perguntar se é dentro ou fora ele é escrito então eu vou lá e digito o raio, no caso 15 ele está falando que aqui o diâmetro é 15 30, então o raio é 15 certo? então está aqui, beleza agora a gente vai fazer o que? a gente vai copiar para baixo ele está falando que a distância é 50 então eu vou selecionar tudo vou dar o comando COPY, ENTER vou selecionar tudo vou clicar aqui vou jogar para baixo vou digitar a distância 50 e mais uma que é a terceira 100 certo? então está aqui a gente tem o nosso nosso quadrado para a gente mover para o lado ele está falando o seguinte esse aqui é o 1 1, 2, 3, 4 e aqui eu abri o C vamos escrever os textos para a gente escrever o texto a gente dá o comando DT de texto texto simples vou clicar aqui ele vai perguntar a altura então eu vou digitar aqui sei lá 20 está a altura do texto vai perguntar o ângulo de rotação 0 e eu digito então 1 tá 2 3 4 tudo bem? vamos colocar mais ou menos aqui assim e por último aqui as letras então aqui é o A B C vamos mover um pouquinho para cá assim então está bom o que ele está pedindo para eu fazer? ele está pedindo para eu movimentar tá? então ele está pedindo para eu movimentar do A1 para o A3 então eu vou fazer o que? vou dar o comando move tá? M enter vou clicar aqui aí vai a primeira dica para eu posicionar um objeto na origem posicionar na chegada sendo igual no caso eu quero pegar esse retângulo esse polígono e colocar aqui no terceiro quadrado o que eu posso fazer? eu posso escolher um canto do quadrado para clicar e depois clicar no mesmo canto tá? então eu vou clicar aqui nesse canto certo? vou fazer o que? vou mover pode ver que a peça fica presa e vou mover aqui vou clicar aqui de novo tá? aí ele vai mover o segundo está falando o seguinte eu vou mover da B1 para B4 ou seja estou aqui quero mover até aqui outra forma de mover eu seguro o comando move enter m enter seleciono o polígono aí eu posso clicar em qualquer lado tá? e aí eu posso fazer o que? eu posso digitar distância no caso essa distância aqui daqui até aqui vai dar quanto? 180 tá? então porque 60 mais 60 mais 60 180 então eu posso jogar aqui para fora e só digitar o valor 180 que ele vai cair certinho tá? e o segundo está falando o que? movimentar do C1 para o C2 então eu dou o comando move seleciono clico aqui e clico aqui tá? outra forma de usar o comando move tá? deixa eu maximizar aqui ah eu tenho esse outro exercício também vamos fazer isso aqui ó ele está falando mude o polígono de 3 lados para o polígono de 6 lados e vice-versa mude o polígono de 4 lados para o polígono de 7 lados move o polígono de 5 lados para o polígono de 8 lados tá? então vamos criar aqui os polígonos tá? depois eu falo outra forma de movimentar o polígono você pode digitar também por coordenada vamos fazer aqui primeiramente vamos criar o círculo tá? vou digitar o comando círculo vou clicar aqui vai pedir no raio 75 vou colocar em outra cor para não me atrapalhar e vamos criar primeiro o polígono de 1, 2, 3, 4 esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8 lados tá? então o polígono de 8 lados vou dar o comando o pol 8 enter vou clicar aqui escrito e vou digitar o raio 15 ele tá falando que ele tá um pouco movimentado né depois esse aqui tem 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados comando pol clico aqui 7 lados 1, 2, 3, 4 esse aqui é 6 então comando pol 6 dá uma girada o outro tem 5 parece uma bola de boliche o outro tem 4 o outro tem 3 então vamos movimentar cada um para o seu lado nesse caso aqui pra eu movimentar ele de forma certa o que eu preciso fazer? eu preciso fazer um X com ângulo de 45 para facilitar eu vou dar o comando xline xline vou pegar do centro do círculo e vou digitar o ângulo vou digitar shift virgola fazer uma estrada de menor 45 beleza? e aqui a mesma coisa shift virgola menos 45 aí eu coloco na posição certa que é na intersecção certo? então beleza tá aqui e agora e agora é só movimentar conforme ele está pedindo no exercício tá? ele está falando o seguinte mude o polígono de 3 lados que é peraí ele está falando para movimentar o polígono de 3 lados que é o triângulo para o polígono de 6 lados que é o hexágono então o de 6 lados é esse aqui cadê, cadê, cadê esse aqui então é fácil o que eu vou fazer eu vou pegar ele vou dar o comando move selecionar pegar no meio e vem até aqui coloca aqui e o outro mesma coisa seleciono pego aqui do quadrante e coloco aqui aí está falando o seguinte pegar o de 4 lados e movimentar para o lado que tem 7 que é esse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesma coisa seleciono o quadrado põe aqui coloco aqui depois eu venho com esse aqui e põe aqui tá na propendicular e por último pegar o de esse aqui e colocar aqui e esse colocar aqui aqui pronto é outra forma que também dá para você usar o comando move é por coordenado tá então por exemplo se eu tenho vamos supor que eu tenho aqui ó deixa eu apagar tudo tá vou criar um círculo na coordenada 0, 0 então dou o comando círculo aí ao invés de clicar no ponto digito 0, 0 então entra vamos supor que ele tem 10 de tamanho tá vamos supor que isso aqui é um ponto cotado lá de topografia tá e aí eu quero copiar esse círculo em outra coordenada que é por exemplo a parte de coordenada 10, 10 tá então o que eu faço eu dou o comando copy clico aqui e aí ao invés de clicar eu digito a coordenada então por exemplo 10, 10 ó tá vendo ó ele colocou aqui vamos supor coordenada 20, 30 então eu digito 20, 30 quando eu tô com o comando copy ele é múltiplo tá ou seja quando eu copio um objeto ó na medida que eu vou clicando ele vai copiando o comando fica ativo tá ok então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo tá ok se tiverem alguma dúvida postam nos comentários é isso até mais